E aí galera do YouTube, beleza? Galera, eu tô com um problema do meu carro que ele não quer pegar Aí galera, achei o problema aqui Ó Aí onde tá o B, ó Ele tinha um corte de nada aqui Aí eu descasquei com a faca Pelo que eu entendi aqui analisando ele Ele machucou aqui alguma parte aqui do carro E esses três fios aqui, eles passam separados, né? E eu acho que encostou um no outro Aí eu acredito que queimou o sensor Ou se não queimou, tá com mal contato, né? Porque ele não pode encostar um no outro Mas de toda forma esse sensor aqui já era Certo? Porque ficar com o negócio aqui com mal contato aqui não dá certo Né? Já fiz o pedido aí Do sensor Eu vou desmontar aqui pra vocês verem Como é que troca Tá? Aí eu já vou desmontando aqui até chegar a peça Galera, eu vou levantar o carro, tá? Porque tem o esquema pra trocar por baixo Aí eu acho que eu vou conseguir filmar pra vocês aí Pra vocês verem não tá trocando esse sensor de rotação Porque igual como eu falei pra vocês Tem muito lugar que você leva Bom, até hoje todo lugar que eu conheço Falaram ter que desmontar, né? Mas como eu falei pra vocês Eu troquei uma vez Sem eu precisar desmontar nada aqui Certo? Mesmo com o original Agora tá coletor 4 em 1 Mesmo com o coletor original Eu consegui trocar com ele Sem desmontar nada Eu vou levantar aqui pra ficar mais fácil Vamos tirar ele aí Aqui é a chavinha Chave 8 Vou jogar ele Então, galera Esse aqui é o motor 2.0 Cadentinho 97, 98 Acho que de vocês aí Só a mesma coisa Ó, tá vendo, galera? Eu acho que o coletor não vai transferir em nada Porque, ó É bem separado deles Ó, tirei lá, ó Aí, ó Já tirei fora Tá vendo? Aí, ó, galera Vamos passar por aqui, ó Vamos tirar por aqui Então, galera Aí empurra aqui, ó Pra baixo Aí vira o ladinho dele aqui, ó Pra passar aqui Já era Tiramos fora Então, galera Tá aqui já fora, tá? O sensor que tá zoado Ó Ele tinha um cortezinho aqui de nada Mas eu fui descascando aqui Olha a cor que ele tá Eu acredito que era todos pra tá assim clarinho Eu acredito que queimou também Porque aqui dentro eles trabalham todos separados Eles são encapados um por um E devido a algum corte aqui Estava encostando no outro Ou pode ser que não queimou Pode ser mau contato também Mas não vale a pena Colocar de novo essa peça no carro Ó Certo? E é isso aí Vamos pôr o novo aí Esse aqui já deu o que tinha que dar Já tô com o novo aqui O novo chegou aqui já tem um tempinho Tá, vamos colocar aí Ó a marca dele É uma marca paralela Mas tem muita gente que elogia essa marca Eu tenho dois amigos aí Que me falou super bem dessa marca aqui Que ela é paralela Mas é uma marca boa LP Beleza? Aí vamos Colocar aí no caramba Ó galera Tem um suporte do coxinho aqui Tá? E o coxinho Aí Dá espaço É por trás deles aqui Ó Não tem segredo não Por baixo aqui ó Você enfia por baixo Ele vai sair aí Tá só Beleza? Aí vamos apertar lá embaixo Lá Ó galera Vou me encaixar lá Tá? Caramba Não tô enxergando nada aqui Aí ó É aqui galera ó Cachorro aqui Certo? Minha posição lá Deixando a mira do furo aí Graças a minha esposa aí Me ajudando aí Pra fazer o vídeo E tem coisa aqui pra fazer Cara Sozinha é complicado Aí é só apertar E lembrando aí galera Que o motor Esse motor aí Do Do Cadete aí 9798 É o mesmo do Do Astra 2000 aí A Astra 99 O 2000 Dos Vectra Também Vectra 97 Acho que até 2000 Ou 2002 Eu não tô lembrado Mais ou menos Mas geralmente é tudo aqui Nesse mesmo lugar aqui ó Já tá apertado Agora vamos aí pra cima Então galera Pra não ficar encostando no bloco ali Você tenta deixar ele No meio ali ó Certo? Sem pegar em nada E esses cabos Ele já vem Parece que já Pra não Se você souber Equilibrar ele direitinho aqui Ele fica afastado aqui Do Do Suporte do coxinho E do bloco do motor Beleza? Ó Eu vou Vou passar aqui Vou dar uma enrolada aqui Tá? Ó lá ó Como eu falei pra vocês ó Eu vou deixar ele no jeito aqui Pra ficar afastado lá E não ficar encostando nenhum dos dois Deixa eu voltar mais um pouco Ó lá ó Certo? Dá umas voltas aqui Perfeito E encaixa aqui Tá chovinho Tá no estralinho Mas tá afastadinho Eu gosto de olhar essas coisas direitinho galera Porque Quanto mais afastado ficar aí Do calor aí Mais vai durar o seu sensor E galera Outra coisa que eu esqueci de falar Tem muitos casos Os carros não pegam É Falta de fio terra Tá? Pode estar folgado No meu caso Esses dois fios aqui Ele ia aqui Aí não tava Não tava dando aperto legal Tava com mau contato Porque não tava dando um aterramento Adequado pro carro Ele parava de funcionar do nada Do nada ele parava de pegar Mas aí é outro BO Certo? E era por conta desse fio terra aqui Certo? Olha também Aterramento galera Ó Aí eu coloquei ele aqui Apertei bacana aqui ó Já era Acabou o problema Se eu não me engano Esse carro tem um lá no porta-mala também Que ele O carro não funciona também Olha esses aterramentos Pelo carro também galera Isso ajuda bastante Tem muitos casos Que os carros não funcionam Por conta De aterramento Tá? Então galerinha Já trocamos o sensor de rotação lá Mas vamos funcionar aí Vamos ver se ele vai pegar certinho Então galera O carro pegou perfeitamente Tá? Era o sensor de rotação mesmo Eu desliguei o carro devido ao barulho Já não consegui falar com vocês E espero ter ajudado vocês aí Que pode ser que tá com o mesmo problema que o meu E não sabe o que que é Tá? Aí vocês procurem um mecânico Ou um eletricista Pra vir até a sua garagem Pra poder olhar pra você Pra poder achar o problema corretamente Beleza galera? Espero ter ajudado vocês aí E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau